Eu queria saber como que é ser essa mulher negra empresária de várias empresas no Brasil e que dicas você daria para outras mulheres que querem empreender. Fala pra gente qual que é o segredo. Sim, tenho as empresas, participo de outras coisas, mas continuo sendo uma mulher preta. Então não é fácil, não é assim. Nossa, que massa, sou empresária. É tipo, tá, sou empresária e ainda vou ter que lidar com tudo que eu já lido na sociedade, independente se eu sou empresária ou não. Mas diversidade é inovação, né? Inovação é super importante. Daí vem lá o estudo da McKinsey, diversidade como alavanca de performance, falando que aquelas empresas que têm mais diversidade étnico-racial na alta liderança, têm 33% mais propensão à lucratividade. E aquelas que têm uma diversidade de gênero na alta liderança, 22, 23% mais propensão à lucratividade. E aí, gente, diversidade é inovação? Diversidade tem tudo para trazer inovação, mas existe uma palavrinha chamada pertencimento, que é aquele lugar onde você sente segurança para poder dar sua opinião. Porque você sabe que naquele lugar você vai ser ouvido. Não adianta você ter uma série de funcionários negros e negras, trans, travestis, cadeirantes ou pessoas com deficiência, se você não tem uma estrutura que propicia que essas pessoas efetuem um trabalho com qualidade, para que essas pessoas consigam colocar suas ideias e consigam ali elaborar pensamentos e práticas. Você está falando de um grupo humano, de um grupo de aceitação, de respeito. Sozinho fica muito mais difícil, a questão da representatividade, da pluralidade. Então, se a gente fala hoje das mulheres, dos negros, LGBT, a parada, LGBT há 15 anos, parando a paulista. Tem uma questão de posição social. A gente tem que pensar realmente em colocar em ação, porque se você não se coloca, você não é visto. se você não se coloca, 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 você não se coloca. Obrigado.